Ah, não acredito! Olha a gente no parquilho! Gente, meu presente de Natal! Estamos em Dezembro, olha, papai não lindo, bem loiro, bem lindo! Loiro recentíssimo! Lu, muito obrigada! Imagina, meu amor! Estou tão feliz, um presente pra mim ter ela aqui. Depois a gente vai salvar essa live, vou dar um jeito. A Mari me largou, está em Roma, passeando, mas ela vai me ajudar online. Lu, vamos começar? Queria bater um papinho. Primeiro eu estava, antes de começar, segundos antes, desculpa, eu te interromper. Isso, imagina! Eu estava só dizendo que ela tem o nome da minha sobrinha. Ai, e com S ainda! Tarsila com S, por causa da pintora. Com S, por causa da pintora! Queria mandar um beijo pra minha irmã maravilhosa Laisy e pra minha sobrinha maravilhosa Tarsila. Ai, você vai conseguir vê-la agora esses dias não, é super bonito. Volta daqui a três dias, é, pra você quiser. Lu, é o seguinte, eu recebo muitas, o meu blog, enfim, como você já sabe, a gente fala sobre maternidade e divórcio e eu recebo muita mensagem. O que você resolveu fazer esse assunto? Ai, porque pra mim, quando eu me refiz do meu divórcio, eu dei uma entrevista no Amar maternidade da Mariana Kupfer. E as pessoas amaram aquela entrevista. As pessoas me escreviam e eu no YouTube, lá, deixaram um comentário. E nisso eu tenho uma terapeuta que é tipo incrível, uma terapeuta que virou minha coach assim, de vida, que falou, tá, você passou por essa fase com tanta maturidade, com tanta luz, que você tem que ajudar outras pessoas. E aqui, e ela começou a me provocar, isso na terapia. E uma terapia aqui, uma sessão ali, e ela foi plantando isso em mim. E aí, eu realmente, quando eu optei, né, falei, não, vou começar, criei o blog. E aí demorei um tempão, porque eu queria um logo significativo pra mim, eu queria um nome significativo, eu gosto de fazer as coisas com o capricho. E aí eu fui. Virgiana. É, eu sou pisciana com ascendente em virginiano, mas o virgem pega... Exato, né, exato. Não, pisciano é o... Ai, ele é pisciano. Ai, que maravilha, acho ótimo. Super romântico, sensível. Ele é muito sensível. Ai, eu amei aquela lua. Gente, que coisa, que coisa delicada. Quando você faz aniversário? 12 do 3, e você? Eu faço 29 de agosto, mas ele faz em fevereiro, você tá em março. Ele faz em fevereiro, eu sou de março, mas é gente boníssima. Meu irmão, Cian. Gente boníssima, gente boníssima. Mas meu irmão não é romântico. Fala as modésticas, mas é verdade, gente boníssima. Desculpa, a gente tá se interrompendo, mas vocês mulheres sabem que a gente é assim, né? Exato, a gente fala, fala, fala. Aí você tava me contando o porquê a tua terapeuta te instigou e você resolveu fazer. E aí, eu resolvi. E desde então tem sido um trabalho incrível, porque eu recebo... O teu retorno é muito bom? Ai, é um carinho. É um carinho. Muito bom. E as pessoas ficam sem luz quando acontecem. Ficam sem saber por onde começar. Especialmente com filhos. Então, a primeira, assim, a primeira mensagem que eu quero que você passe é... Eu vou falar da mulherada, tá? Porque é o que chega pra mim. Eu queria tanto que homens chegassem pra falar comigo, mas acaba chegando mulher. Quando você tá, assim, sofrendo, tá numa relação que não tá funcionando mais, eu acho que casamento é tipo uma sociedade. São dois sócios. E tem uma hora que um dos sócios, às vezes, não quer mais. Seguir lá o contrato. Tem um contrato ali, né? Obrigações. Quando você vê que você não tá feliz mais nesse contrato, mas você tem filhos, isso pesa pra gente. Porque dói muito você tomar essa decisão. O que você fala pra essa mulherada, Luana? O que você diria? Pra quem tá cogitando, pra quem tá infeliz há um tempão. E especialmente pra quem tá priorizando os filhos, assim. Tipo, tô segurando porque eu tenho filhos. Olha, eu vou dizer como eu lidei quando aconteceu comigo e o que eu acho. Tá bom. O que aconteceu? Quando eu vi, justamente, porque eu penso a mesma coisa, assim. Eu acho que é uma... é um contrato mesmo, né? Você tem um contrato, você combina o que sim e o que não pra ele, o que sim e o que não pra você. E é uma dupla. Enfim, é a tua outra... é o outro pedaço da tua potência. Vocês trabalham juntos, né? E aí alguma coisa começa a desandar e um começa a dar menos do que o outro, o que sobrecarrega mais, enfim. Quem tá dando menos e tal, porque a gente precisa de um 100% pra empresa. Total. Funcionar. É uma empresa. A minha terapia falou isso, que é uma empresa. E aí, quando eu senti que tava ruim, que tava demais pra mim, eu chamei pra conversar, tive uma conversa séria, eu já tinha tido algumas outras, mas então essa eu chamei, falei tudo que eu achava, todos os pontos onde no contrato não estavam adequados. Sendo cumpridos. Sendo cumpridos. É. E disse, e se você não estiver disposto a mudar agora, se você acha que é a loucura da minha parte, qualquer outra coisa, a gente precisa separar agora. Porque a gente já tinha tido outras conversas. Tá. Essa é definitiva. Foi quando ele disse que tava cansado também. E aí eu falei, olha, você tá cansado. Tá cansado. Cansou. Mas então que bom que eu chamei pra conversar, né? Pra você se abafar, se você tá cansada. Eu falei, bom, então tá cansado? Vai, vamos lá. E vai descansar. Tendo cumpridos. Tendo cumpridos e vai embora. E foi então o que ele fez. Pra mim é surpresa, porque eu achei que ele ia botar o rabo no meio das pernas, não ia jogar essa loucura toda que a gente tinha construído. Sim. Porque nos atuais dias de hoje, gente, você ter uma família com pessoas saudáveis já é a maior dádiva da sua vida. É a maior. E que você consegue conviver numa harmonia boa, bom, aí realmente fucking priceless, assim, não tem preço. E daí eu falei, olha, então tá, tudo bem. E daí, fiquei quatro meses separada, aí ele voltou, pediu pra eu voltar, se arrependeu, falou que evoluí, entrou na análise, nanana, e eu acreditei. E vamos tentar, óbvio. Porque a gente tem uma família, exatamente. Porque se é um namorado, eu tinha ficado... Eu tinha ficado quatro anos e meio com ele, se ele fosse meu namorado. Tá. E aí ficamos oito. Bom, o que aconteceu? Depois desse rompimento, quase dois anos se passaram. E eu comecei a notar que realmente o negócio deu uma melhorada ali pra dar e voltou a cair pra aquele lugar que não me tava satisfatório. Voltou pra aquele modo operante, né? Às vezes volta pro... E a lucidez é uma coisa muito louca, porque as pessoas têm pouca lucidez. Tem, tem. Cria-se uma verdade pra si e vive-se nessa fantasia. É isso. Nossa. Como se a realidade não estivesse à sua volta 24 horas por dia. É. Bom, e aí, então assim, eu tô contando a minha história pra dizer que realmente um namoro não é um casamento. Então, quando eu senti que tava ruim, que eu chamei pra conversa definitiva, ainda levou dois anos pra que eu me separasse, porque eu já dei uma chance. Claro. Eu já tinha dado outras, mas essa então era a definitiva. Eu sei. A oficial. Porque precisa dessas coisas. Tem que registrar. Sim, sim. Que senão não existe. Tem cartório. Compreensão. É. Então, depois passaram-se dois anos pra eu ver que realmente nada havia mudado. É um processo mesmo. E assim, eu me separei começo de fevereiro, eu não sei quando foi o carnaval esse ano, mas eu me separei no carnaval. E eu me mudei pra Portugal 17 de janeiro, mas eu comecei a me separar em outubro. Tá. É sempre assim. A gente tem um processo de viagem. Comecei a entender que realmente não ia ter jeito. E eu tive uma lucidez maravilhosa e que eu ainda não tinha dito pra ninguém que não fossem meus amigos. E agora eu estou dizendo oficialmente que eu pensei, eu vou segurar essa onda até eu ir pra Portugal. Porque se der merda, agora ele me trava as crianças. É, tem isso também. E eu queria desesperadamente sair do Brasil. Não preciso nem dizer porquê. Com certeza, 90% de vocês que estão aí assistindo sabem porquê. Por conta dessa insegurança e dessa injustiça que a gente vive, convive e está anestesiado em todos os sentidos. Injustiça conosco, injustiça com os que tem menos. Com os que tem menos. Ainda mais. E eu entendi que realmente estava num lugar insuportável a partir de outubro e fui levando porque eu falei, preciso me mudar. E quem sabe quando a vida mudar da água pro vinho, a pessoa não toma um susto. É porque às vezes acontece. É, porque mudou a realidade completa. Às vezes acontece. E foi quando eu vi que não. E aí eu falei, não dá pra mim. Eu não tenho direito de não ter uma vida 100% maravilhosa. E aí eu digo, vou chegar pra outra parte. Não tenho direito. O que eu quero dizer pra vocês, gente. Não adianta se sacrificar por ninguém. A gente tem que se amar em primeiro lugar, senão nada vai dar certo. Se você for uma mãe sofrida, você não vai dar um bom exemplo pra sua filha. Você não vai ter uma harmonia positiva dentro da sua casa. Os seus filhos vão ter uma outra concepção de casamento, de relação, de amor, de respeito, de objetivo de vida. Então assim, tá doendo, como diz a minha namorada, minha melhor amiga. Eu falo assim, eu não consigo. Nunca vai esquecer. Eu falei pra ela, não consigo. E a namorada falou, não consegue? Morde a toalha. E você já falou isso, eu adorei. Não é, não existe, não consegue. Não é na sem filtro. E assim, e se você parar, tirar a fantasia do lugar e for pra consciência, pra lucidez, seja sincera, que eu vou olhar aqui pra câmera. Quem tá levando esse casamento, se você já tá nesse lugar de dúvida, de ruim, você praticamente não precisa mais dele. Não. Com certeza ele deve tá te dando muito mais trabalho do que se você estivesse sozinha. Perfeito. Então assim, a gente só tem direito a esses 100 anos. E 100 anos porque agora a nossa geração tá chegando nos 100 anos. Porque até 20 anos atrás a média era de 60. A gente tem direito a 60 anos, 90 anos. Ganhamos um tempinho, mas tem que aproveitar. Uma tartaruga vive mais do que a gente. Uma árvore vive mais do que a gente. Ainda é possível que a gente venha aqui pra arrastar corrente. É isso. E tem gente pra cacete no mundo. A gente vive com medo de ficar sozinha. Não vai ficar sozinha. Não vai. Você vai à livraria, você vai ao cinema, você vai à feira, você vai na festa, você vai no casamento, você vai no batizado, você vai encontrar alguém. Basta você se olhar no espelho e falar, eu mereço porque eu sou muito legal. É isso. E você não estudou, você não todo dia acorda, você não quer ser uma pessoa melhor, você não tenta fazer o bem. Porque se for não a resposta, você não tem nem que tá aqui. Exato. Mas eu sei que é, sim. Eu sei como nós somos, mulheres brasileiras, batalhando todo dia, matando o tempo. Guerreiras, guerreiras. Guerreiras separadas, mães solos. É isso. Ou não. Ou feliz com uma vida margarina, mas ainda assim com as suas caixinhas, os seus vazios, as suas mazelas, todos nós temos. Então assim, não dá pra não ter obrigação de ser feliz. Não, não dá. Não dá pra aceitar viver mais ou menos. Você faça um teste, você chame pra uma conversa, a comunicação é a coisa mais importante que existe. Mas quando você vê que a pessoa não escolhe viver bem com você, porque viver mal, não é escolha, né? É aceitação. É isso mesmo. Então assim, se a pessoa não escolhe estar com você feliz, não vale a pena. Não. Porque você deve ser muito legal, você deve ser especial, você deve acordar, você deve estar duro, você deve trabalhar, você deve ser uma pessoa legal, você deve querer ser gentil, você deve tentar ser otimista. Você é uma pessoa legal, então você merece uma pessoa feliz do teu lado. Eu falo pra ela. Que jogue junto, pra que a tua potência vá um 100% e não que fique com uma pedra, uma bola de ferro puxando o seu pé. Ou é o que você falou, ou fingindo que você não vê, porque tem muitas pessoas que se fecham ali, tentando não ver que tá tudo errado, entendeu? Não dá pra você ser feliz assim. E você pode estar sacrificando várias outras pessoas. Várias outras pessoas. E os seus filhos, inclusive. Exato, eu sempre falo isso no blog, você tem que dar um exemplo de uma relação feliz e de uma relação saudável. Então quando me perguntam, eu não sei se aconteceu comigo, eu ficava pé da minha vida quando falava assim, ai coitado do Tom, pais separados, ai coitado do Tom, tão pequenininho. Aquele coitado, me doia tanto, eu falava, coitado nada, coitado, enfiava o dedo na cara. Mas você não é filha de pais separados? Eu tenho pais juntos até hoje. Ah, porque eu já vivi, então, e assim, por coincidência, ou não, sei lá, a maioria das pessoas que me cercam são separadas. São, é isso que eu te falei, você tem um grupo, né? No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, não muito, mas assim, ninguém entendia como eu tinha um casamento como aquele, porque eu sempre dei muita liberdade pro Pedro. Entendi. Então assim, elas eram todas casadas há 8, 12, 15, 20 anos, ainda são, são as minhas as mães bogues, que eu já postei várias coisas, inclusive. Mas todo mundo, ó, dentro da caixinha, bem comedido ali. E não é o tipo de vida que eu tenho, que eu quero ter e que eu ofereço. Sim, sim. E aí também tudo bem, porque cada um tem o seu código. Sim, cada um tem o seu código, afinal de contas existe o contrato, né? Exato, o contrato, cada um tem o seu código. Tá feliz, tá feliz, combinou, combinou, tudo ótimo. Eu acho que você foi super clara, eu vou passar pro número 2. Decidiu terminar, eu quero que você toque em dois assuntos pra mim. O primeiro, pra essa mulherada que me escreve, que às vezes acontece a separação, e muitas vezes é pro bem delas, e elas precisam recomeçar do zero. Especialmente profissionalmente. Por isso. Como, né? Porque eu vou abordar, assim, as coisas mais importantes, o recomeçar, que eu quero que você fale. Não pode sair do trabalho, gente, de jeito nenhum outro. Eu vi duas amigas nessa turma de separadas, maravilhosas, lindas, empoderadas, escutadas, viajadas. Ai, você me falou isso, você me falou. Tudo mulher, chota da galáxia. Que pararam de trabalhar. Amor, se fuderam. Por quê? Vai depender do marido. E que marido é legal depois da separação? É, então, dificíço isso, né? Mas a gente pode, inclusive, criar um prêmio. Vou criar um prêmio? Ai, adorei! E aí, se fuderam, graças a Deus, isso já tem um tempo, já estão todas recolocadas. Já voltaram ao trabalho. Mas, primeiro, o banco de água amassou, pelo menos um ano e meio. Então, você tem que recomeçar, né? Em mercado de trabalho, gente, com esse nível de velocidade de informação que a gente tem, não dá pra você sair fora. Eu também acho. Não, e eu acho assim... Dependência financeira pra sempre, pra sempre. E é algo que eu... A não ser que a sua escolha seja, enfim, uma dama. Uma dama na vida, rica, milionária de família, que sorte, ou arruma um milionário. Que tem um pai, que tem... Exato. Mas, assim, arrumou um milionário, arruma esse contrato. Eu também acho. Porque, senão, você pode se fuder. É, eu também acho. Porque o cara, depois, você vai depender dele. E não existe, gente. A gente, dependendo da gente, já é difícil. Eu também acho. Eu também acho. Lições que a gente aprende... Eu não tenho nada pra dizer com quem fez isso, porque, assim, vai passar dois anos de perrengue. Não, e parece que a gente é dura, né? Falando isso, eu... Às vezes, eu tento... Realista. Exato. Mas é um realismo e que vem com a separação. Depois que você passa pelo que a gente, né? Passou, você se... A minha mãe falava isso do meu pai e eu fui entender depois que me separei. Que você só vai conhecer o homem com quem você casou. Depois você se separa, né, Bé? Só. 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 E é o que você falou. Vamos criar um prêmio? Porque é muito difícil, realmente. As histórias que chegam pra mim e das amigas. Enfim, é muito complicado. Mas você sabe que hoje, advagando tanto, assim, como pode ser tão limitado? Como pode ser tão mesquinha? Como? Que raça é essa chamada homem? Meu Deus do céu. Como diz a Cher, homem é que nem sobremesa, né? Ninguém precisa. É verdade. Mas te dá uma alegria. Ela tem... Depois você dá... Entra no YouTube e bota share about man. Alguém já te equivocou nessa frase. Ela tá dando essa entrevista e ela fala, like dessert. Daí o cara fala, não. Ela fala assim, não, mas não me leve a mal. I love desserts. I love desserts. They just make me so happy. Sim. Mas enfim, é... E daí eu fiquei pensando, se eles fossem realmente iluminados, incríveis, eles, eles é que davam alunos, não era gente. É, gente, minha avó já falava isso há muitos anos. Tá vendo? E a avó são sábia. Então, assim, tem que ir entendendo o que é limitado. É isso. Deixa eu te fazer uma... Falando de ex-maridos, como lidar? Porque isso também é uma bandeira do meu blog, Luana, porque eu sou pedagoga, então eu sempre falo, eu sei que tem dia que você vai querer matar o seu ex-marido, que você vai querer, enfim, jogar ele numa fogueira. Mas tem crianças ali envolvidas. Eu lembro que você super se esforçou, eu achei lindo a história do bolo em Fernando de Noronha, que você conseguiu se juntar, a tropa toda, pra cantar parabéns pra eles. Aquilo me tocou. É, mas isso já acabou, tá? Porque eu entendi que não adianta a gente desejar pelo outro. O outro tem que desejar também, entendeu? Então, assim... Então, assim... Então, não deseja fazer milagre. Então, é o seguinte, já entendi que eu não preciso mais fazer festa em Fernando de Noronha, porque é ele que tem que desejar passar aniversário com as crianças, e não sou eu que tenho que desejar que ele esteja na festa das crianças e vou fazer a festa onde ele pode ir. Tem que ter um limite, né? Não, é ele que tem que querer. É. Não sou eu. É. Entendeu? E você tem algum conselho pra se manter a harmonia? Cara, é muito difícil, assim... É muito, é sempre difícil. Mas eu... Eu... Tentei até o último lugar, mas assim... Tô sempre cortando na minha carne. Eu sei como é que é. Porque a gente se sacrifica pelos filhos. Então, assim, eu tento manter o mais cordial possível, mesmo com o meu balde mais do que virado de todas as pisadas na bola. Eu sei. Então, eu tento levar, assim, mas chega uma hora que não dá mais, assim. Por exemplo, eu gostaria que ele frequentasse a minha casa, como se fosse uma continuação da casa dele. Eu achei que a gente poderia ter esse lugar baseado em amor e em respeito. E eu entendi que não. Daí o que que acontece? Agora ele não vai mais na minha casa. Eu não queria que os meus filhos vivessem o que eu vivi, que era assim. Papai chegou, mamãe sumiu. Tá bom. Era assim, que era uma coisa pequena. É, entendeu? Mamãe, minha mãe chegou, papai vai embora. Papai e mamãe não ficam juntos. Eu não queria que fosse assim. Mas eu não posso querer pelo outro. Eu sei. Não, não dá. Então, assim, tem que ter um mínimo de boa relação, um mínimo de regra, de norma ser cumprida pra se viver numa sociedade. Não é, sabe, assim, a festa da uva. E aí, quando a pessoa se passa, eu falo, bom, não dá mais pra frequentar. Ok, então, tudo bem. Mas também tem uma coisa, que você não é filha de pais separados. Eu sou. E olha aqui, gente. Tá ruim? Não. Não tô bem? Não, tá ótimo. Minha vida não foi bem construída? Minhas escolhas não são boas? Tudo. Graças a Deus. Eu sou super grata. Minha mãe, tudo. Enfim. Então, tudo bem que eu tive a sorte de ter um pai. A pessoa, por exemplo, os meus filhos vão viver uma coisa que eu não vivi. Isso me dói. Não tem um homem dentro de casa. E faz falta o pai. Enfim, tô falando o homem, mas assim, a figura do pai, que é a outra. Não é só uma. É importante que sejam duas. Porque tem que ter um contra balanço, um contra senso. Duas cabeças sempre pensam melhor do que uma. Enfim. E eu tive o meu pai. Apesar de viver essa relação de pais separados, porque de vez em quando eu encontrava o meu pai biológico e era sempre tudo muito confuso. Um falava muito mal do outro e me doía, eu não entendia nada. Enfim. Mas eu sempre tive pra quem dá a meia no dia dos pais. Que graça. E os meus filhos não vão ter. Essa imagem é muito forte. Foi essa a dor que eu vivi há pouco tempo, de não vai ter o pai na mesa de Natal pela primeira vez. Porque eu consegui resolver o aniversário. Resolver o Natal do aniversário. Não consegui porque também não quero, porque eu não vou resolver. Claro. Tem coisa que foge da nossa alçada. Eu sofri bastante nesse mesmo caminho. Então, assim, não adianta querer fazer pelo outro. Aquilo que o outro não tá disposto, gente. E, ainda assim, você vai acabar cortando na sua carne. Porque você vai engolir uns sapos pra você poder manter uma cordialidade enquanto juntos. Na hora do encontro, na hora, sei lá, de uma festa de aniversário. Que você vai cruzar. Ah, na escola, né? Tem as coisas. É isso. Sim. E quem tá mais acostumado a fazer sacrifício, não preciso nem dizer, você tá fora da câmera. Eu tô fora. Tô aqui. Quem tá mais acostumado a fazer sacrifício, claro, é sempre a mulher. Então, a gente vai cortar mais na carne do que eles. Eu gosto muito dos temas que você usa. E se não for assim, se vocês comparem, se vocês conhecerem alguém, um homem que corta mais na carne do que a mulher, por favor, não fala bem. A gente vai dar o prêmio. A gente vai, a gente vai dar o prêmio. Vai vir aqui falar comigo também, porque eu ia amar. Pra terminar, passamos por todo o Cabo das Tormentas. Porque eu falo que o divórcio é um Cabo das Tormentas. Você tá lá no Cabo das Tormentas. Então, vai passar por várias questões. Separar os filhos, essa coisa que você falou. As férias dos filhos, que é super dolorido de ficar longe. O tom... Já daqui a pouco tá aí, eu já tô sofrendo, faltam alguns dias. São vários capítulos que vão doer. Mas, a gente chega numa parte que é uma delícia. Que é isso que eu quero que você fale agora. Que é quando a gente recomeça. Quando a gente encontra uma pessoa bacana. Quando a gente volta pro jogo. O que eu brinco? A famosa repescagem. Como lidar? Porque a parte do namorado é sempre uma delícia. Mas a gente tem culpa. Uma mãe casada já tem culpa. Já tem culpa de deixar a filha ir, viajar com o papai. Papai daquela filha, a gente já tem culpa. Ah, entendi. Se usar um namorado. Que não é pai da criança e você precisa sim. Você vai ter que alimentar esse namoro também. Você vai ter a viagem com o namorado. Você vai ter os dias com o namorado. Você vai ter a noite que é do namorado. Como dosar e como amenizar essa culpa que eu acho que é assim. É unânime. Cara, eu vou te dizer duas coisas sobre culpa. A primeira é que eu li um livro que eu levei seis meses pra ler. Inclusive, virei chacota numa matéria da Folha de São Paulo. Que Luana Piovani leva seis meses pra ler um livro. Crime e Castigo do Dostoyevsky. Tá, eu nunca li. Mudou a minha vida porque me deu um outro ponto de vista em relação à culpa muito bom. Eu fui criada em colégio católico a vida inteira. Apesar de ser evangélica. Tá. Isso dito é o seguinte. Análise barra terapia traz um negócio que eu uso muito essa palavra hoje. Lucidez. Lucidez nada mais é do que o exercício da realidade. Então o que acontece? Eu tô sentindo culpa? Eu tô. Eu saí pra fazer uma viagem de 12 dias pra Israel pra estudar. Enfim. Uma coisa que eu amo, que é a vida de Jesus Cristo, não sei o que. E encontrou o meu namorado. Claro que também a conta era que os meus filhos não estavam com o pai ali. Mas coisas aconteceram, desandaram e enfim. Tá. Não tava. Tá. Mas. Tava Angelina. Que é o meu melhor casamento da vida. Meu melhor casamento da vida. Chama-se Angelina. É. Até porque eu não tenho que trepar com ela. Porque muitas vezes a gente vai trepar sem vontade nenhuma e não tem nada mais chato. E aí. É. Eles choraram muito na hora de ir embora. Fizeram todo aquele escândalo. E eu, enquanto sentia a dor, eu raciocinava. De onde vem essa dor? Da minha culpa de estar me afastando deles. Porém, tá tudo bem. Eles estão com saúde. Eles estão amados. Eles estão em casa. Eles têm uma rotina. Eles têm estrutura. A Angelina é maravilhosa. Não falta nada. Qualquer coisa eu volto. Tá tudo bem. Deixa de ser louca. Continua a caminhada. Outro passo. Outro passo. Outro passo. Doía. E aqui falava. Aqui eu sentia. Mas aqui falava. Gente. Raciocínio. Você vence. E depois de que eu tava no aeroporto. Sei lá. Depois de 20 minutos melhorou. Depois passou. E às vezes eu sentia dor lá. Porque eu prefiro não falar. Porque eles choram quando me veem. Eu passei 12 dias sem falar com eles. Só falando com a Angelina. E tô aqui. Tô viva. Eles estão ótimos. Eles ficaram chateados que eu vim pro Brasil. Ficaram. Mas entenderam. Eu vim trabalhar. A mamãe vai voltar. E a qualidade do amor é mais importante do que a quantidade de tempo que você fica com eles. E ninguém vai morrer amanhã, gente. Ninguém. E se a gente morrer não é culpa nossa. A gente também não sabe. Sim. Então. É isso. Eles nos tem todo dia. A gente tem a eles todo dia. E se você tem uma consciência tranquila. Que você é uma boa mãe. Você se esforça. E o que é ser uma boa mãe? Não é ser perfeito. Porque perfeição não existe. Ser uma boa mãe é você ter consciência que você faz o seu melhor. A minha mãe quando me conta. Como ela foi mãe com 21 anos. Fudida. Sem um gato pra passar pro rabo. Ela chora de se emocionar. E eu morro. Saber que ela passou por tudo aquilo. Ai, eu me enxei. Eu imagino. Mas estamos todos aqui. E bem. A gente já tá bem de passar pelo Museu do Holocausto. Eu vi. Olhei e falei. Cara, como é que essas pessoas sobreviveram? Sim. Sim. Então assim. A gente passa aqui. Se a engrenagem tá. Você tem que fazer o movimento certo. E qual é o movimento certo? O movimento certo é o do bem. O pro bem. E pro a você. É isso mesmo. Pronto. Daí a engrenagem toma ritmo. E vai andar. E vai andar. E vai andar. E é a inércia. Que nem quando você sai da academia. Você acha que você emagreceu. Forra nenhuma. É. Você tá se sentindo bem. Porque você fez isso pra você. É. Então é isso. Passa o batom. Tira a olheira. Chama uma amiga pra comer uma pizza. Abraça o seu filho. Passa o seu filho pra dormir na sua cama assim. É isso. Não dá atenção pra esse povo chato que fica querendo dar pitaco na nossa vida. É isso mesmo. Entendeu? E se valoriza. Se cuida. Se ama. E porque você vai tá multiplicando amor. O teu filho vai tá feliz com você. Amorosa pra ele. Com ele. Ele vai ter orgulho da mãe. Ele vai saber. Ele vai falar. Minha mãe era batalhadora. Minha mãe falava comigo sobre superação. E por isso que ele vai ser um vencedor. Porque você é. E isso fica pra sempre. Você tem isso. É a melhor herança. Eu como muito. Essa força que você teve. É da minha mãe. Eu não sabia desse sorte da sua mãe. Sabia? Não sabia, gente. Tô sabendo agora. Então tudo se encaixa. Entende? Olha a força que você teve que ter. E a força. Porque lucidez. Dá trabalho ter lucidez, gente. Não é fácil. É dolorido. Pacas. Mas você tem que fazer esse exercício. Você tem que pensar. É o que você falou. Vai doer aqui. Mas aqui tem que vir. E tem que ser mais forte. Dói e você fala. Dói e você fala. Adorei essa dica. Porque agora. Ainda mais. Final do ano se aproximando. É o que eu mais escuto. Ai, vai viajar com o pai. Às vezes. Vai ser a primeira viagem. Porque se separou agora. Eu tenho uma amiga. Vai ser o primeiro Natal. Com a coisa meio. Eu não posso nem falar sobre isso. É. Então. Vai doer. E eu sempre falo. Eu não posso mentir pra elas. Porque dói. Mas todo mundo vai sobreviver. A gente sobrevive. E sai mais forte. E o ano que vem vai ser mais fácil. E isso que você faz aqui é muito legal. Que é o que eu faço no meu Insta também. E faço no meu canal do YouTube. Que é criar essa rede. É isso. De verdade. E cumplicidade. De falar sobre os nossos problemas. Que são todos muito parecidos. Muito. E a gente se fortalecer na troca de experiências. A gente tem que usar essa bagaça dessas redes sociais. Pra isso. Pro bem. É pro bem. É isso que eu acho também. Feliz Natal. Gente. Ela não é incrível? Deixa eu falar uma coisa. Incríveis somos nós todas. É. Não. Mas é que ela. Gente. Eu ficaria aqui. Bata lá fora. Horas batendo papo com ela. Mandei uma pauta pra ela. Até falei pra ela. Até parece que precisa de pauta, né? Você dá pergunta. Ela sai falando. Deixa eu falar uma coisa. Assista um vídeo dela. Eu já falei isso aqui uma outra vez. Como é o nome? Você lembra aquele que você fala de escola? Não. Acho que é educação. Que você conta. Deve ter um ano. Eu fiz em fevereiro. Ah, não. Ano não. Foi em fevereiro desse ano. Foi depois que eu cheguei lá. Quando as crianças começaram. Comecinho de fevereiro. Que ela fala sobre como é educação lá. E a hora que a gente tava batendo um papo. Aqui ela falou. Essas coisas quando eu saí daqui. É, do Brasil. Sair do Brasil. Então ela tem coisas muito bacanas. Pra mãe. Pra quem é mãe escutar. E esse vídeo eu acho que vale super a pena. E isso não é intelectual não, tá gente? Eu tô lá. Ela tá falando pra vocês assistirem. Porque é legal. Porque eu só estou dividindo experiências. É isso. É isso. Compartilhando. Só isso. É isso. Que é o que a gente faz aqui. E que eu acho que não tem preço. Então eu queria te agradecer. Obrigada, meu amor. Ai, muito obrigada. Um presente de natal. Pra você também. Tudo de bom. Enfim. Ela é tão doida. Porque quem veio aqui foi ela. É, fui eu que vim. Eu tô doida também. Porque foi tão corrido hoje. Fui eu que vim até ela. A gente tá no parquinho. A gente tá no parquinho. No prédio super gostoso. Gente, tchau. Vou encerrar. Vou dar um jeito aqui de manter isso. Fica 24 horas. Aquela louca. Peraí. Só um minuto, gente. Peraí. Cuidado que pega um pedaço aqui, gente. Vou encerrar. Vou encerrar. Fica da parte. Legenda Adriana Zanotto